Então, amigos, hoje eu vou ler pra vocês Gênesis, né? Ainda Gênesis, porque eu tô fazendo o Devocional de Gênesis. Então, eu queria deixar uma palavra pra vocês aqui, que eu, né? Assim entendi. Então, eu quero falar um pouquinho pra vocês. Deixa eu só... Tá. É aqui em Gênesis 7, né? E fala sobre Noé. Noé e sua família entram na arca. Deixa eu só abaixar aqui o volume aqui da televisão. Noé e sua família entram na arca. Depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nessa geração. De todo animal limpo tomarás para ti sete e sete. De todo animal tomarás para ti, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, dois, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, sete e sete, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda sete dias farei chover sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. Mais uma vez aqui no capítulo 7, Gênesis 7, capítulo 5. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de seiscentos anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dois animais limpos e dois animais que não são limpos e das aves de todo o réptil sobre a terra. Entraram de dois em dois para Noé na arca, macho e fêmea. Como Deus ordenara a Noé. Imagina, dois animais, gente, pares entrando na arca. A quantidade de animal que tem. Imagina quanto tempo que levou isso, né? Os pares entrando na arca. Mas entraram todos. E aconteceu que passados sete dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano seiscentos da vida de Noé, no mês segundo, aos dezessete dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do abismo, do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra quarenta dias e quarenta noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cão e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as três mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, todo réptil que se rocha sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade e de toda carne em que havia espírito de vida, entraram de dois em dois para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor fechou por fora. E o Senhor fechou por fora. Quem fechou por fora? O Senhor. O Senhor fechou por fora a arca. Gente, se o Senhor fechou por fora, não haveria mesmo de como entrar água ali dentro da arca. Tem noção do que é isso? Aquilo que Deus fecha, ninguém pode abrir. E aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar. Tem noção? O dilúvio. E teve... É versículo 17. E teve o dilúvio quarenta dias sobre a terra, e cresceram as águas, e se levantaram, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. Imagina a quantidade de água que era um dilúvio, né, gente? Imagina a quantidade de água que era, porque ela tampava os montes. Os montes são altos. Imagina uma água vir e tampar, você só vê um pedacinho do monte, ou não vê mais o monte. Foi isso que aconteceu. Às vezes a gente vê enchente acontecendo nos lugares, e a gente fica espantado. Você imagina um dilúvio que acaba com tudo, né? Debaixo de todo o céu foram cobertos. Quinze côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, ou seja, todo mundo morreu. Toda a carne que respirava, se movia, morreram, gente. Expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de férias e de todo réptil que se roja sobre a terra. E todo o homem, né? Quando está dizendo aqui na palavra de Jesus todo o homem, quer dizer que todo o ser vivo, tá, gente? Não é só homem, não. Homem e mulher. Crianças, todo mundo naquela época morreram nesse dilúvio. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e as águas do céu. E foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra cinquenta, cento e cinquenta dias. Prevaleceu ainda aquela água ali, ainda ficou ainda por muito tempo. Depois do mar pra frente vocês vão ver que as águas do dilúvio, né? Elas saem, enfim, e acabam o dilúvio. Mas o que eu quero trazer com vocês com essa palavra aqui? Noé só foi, vamos dizer assim, poupado a vida de Noé e da família dele, inclusive das noras dele, né? A esposa dos filhos dele, por causa que Deus achou graça nele. Por causa de Noé, que nós, seres humanos, não fomos extintos todos. Por quê? Porque se Deus não tivesse achado graças naquela família, naquela pessoa de Noé, gente, nós não estaríamos aqui. Vocês têm noção do que é isso? Por causa de uma pessoa, um monte de gente, né? Um monte, assim que eu digo, né? Todos nós, a gente foi ver hoje, né? Fomos poupados por causa de uma pessoa. Assim também foi Jesus. Na época de Jesus que ele se lançou, né? Ele se deu a vida dele na cruz por causa da gente. E nós estamos aqui por causa de Jesus também, né? Então, assim, olha quantas vezes nós já tivemos oportunidade na vida e a gente deixou passar a oportunidade, deixou escapar por causa de alguma coisa. E eu tenho visto isso muito, muito mesmo. Que é as chances, né? Que às vezes Deus nos dá. De nós estarmos ali na comunhão dele. De estarmos fazendo as coisas certas. Às vezes é no trabalho. No teu trabalho você está sendo, né? Você acha que você está sendo feito de bobo. Ou então, realmente, você está sendo escorraçado no seu trabalho. E aí você pensa em jogar tudo para o alto. Mas, gente, olha só. Você não precisa desse emprego. Às vezes foi Deus que te ajudou nesse emprego. Às vezes você estava lutando tanto por um emprego. E agora você simplesmente quer sair do emprego. Por causa de uma pessoa que está fazendo isso ou aquilo. Mas você pode fazer a diferença nesse trabalho. Você pode falar de Deus nesse trabalho. Ou até mesmo você está tendo a oportunidade de falar de Deus nesse trabalho. Você não está fazendo. Você não está levando Deus nesse trabalho. Ou até mesmo você está aí na tua faculdade. Você lutou tanto para conquistar a tua faculdade. Deus te abençoou. Você conseguiu entrar na faculdade. E agora você não está levando a Deus. Não está mostrando que você tem Jesus dentro dessa faculdade. Você está vendo as coisas acontecerem. Um monte de coisa errada. E você está poupando. Você está passando pano, né? Como diz a galerinha. Estou passando pano para fulano. E você sabe que é errado. E você está sendo conivente com o erro. Isso tudo. Se você não tomar cuidado, gente. Isso tudo vai cair sobre vocês mesmo. Deus achou graça em Noé. E por causa de Noé, Deus salvou aquele povo. Deus salvou a família dele. Deus salvou ainda a família daquelas meninas. A família... Aquelas meninas. O futuro de Noé. A família deles ali. Os filhos. A descendência de Noé. Então assim... E vocês estão aí, perdendo tempo às vezes. Fazendo com que as pessoas façam coisas que não é para fazer. Sendo colivente com o erro de outras pessoas. E não, gente. Tem que ter que mostrar que nós somos diferentes. Nós viemos para ser diferentes. Nós não podemos ser igual a esse mundo, não. Isso não está pôr. Está sujo. Entendeu? E vocês querem esperar o quê? Que aconteça uma desgraça para vocês tomarem atitude? Não, gente. Vocês têm que tomar atitude agora. Façam a diferença agora. Para quando Deus vier para vocês. Porque às vezes você não vai estar aqui para poder ver o final do mundo. Mas você pode acabar antes do final do mundo. A vida acaba. Nós estamos aqui. Estou com fôlego aqui. Mas pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui. Pode ser que daqui a pouco eu não esteja mais aqui. Eu estou gravando para vocês e eu morrer aqui. Ou então daqui a pouco. Então assim... Vamos fazer a diferença para que Jesus possa nos salvar. Para que Deus possa nos salvar. E salvar a nossa família. E salvar a nossa descendência. Nós podemos fazer diferente. Nós podemos fazer como não é feito naquela época. Fazer diferente. Para que Deus ache graça em nós. Para que qualquer coisa que aconteça. Independente de a gente estar aqui ou na rua. A gente ser poupada. A nossa família ser poupada. De tudo que vier de errado. Aconteceu a nos submeter. Sabe aquela passagem? Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atirido. Nem tu e nem tua família. Então assim... Vamos buscar Deus. Vamos nos alicerçar na palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia. Vamos fazer jejum. Vamos orar. Vamos orar pelos nossos. Quando for de manhã. De madrugada. Bota a mão na cabeça dos filhos de vocês. Ora por eles. Porque a gente sabe que o mundo... Gente... É só coisa ruim. E o que está pairando pela cabeça dos nossos filhos? O que está pairando pela cabeça dos maridos? Das esposas? Então vamos colocar as nossas mãos. Quando for de madrugada. E orar por eles. Sabe? Pegar a roupa. E orar também. Para os seus maridos. Seus filhos. Seus esposas. Para que... Que por mais que aconteçam as coisas. Mas eles venham a ser salvos. Através da tua vida. Eles possam ser salvos. Se a chegar mais a Deus. E Deus poupar. Às vezes de uma doença. Às vezes poupar de uma morte. Às vezes poupar. As pessoas por causa da tua fé. Da tua obra. Para que Deus ache graça na tua vida. E salva a tua família toda. Tá? É isso que eu espero que vocês tenham entendido também dessa palavra. Cada um vai ter um entendimento. Eu posso ter entendimento. Vocês possam ter outro. Mas esse foi o devocional de hoje. Tá? Gênesis 7. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ó. Até o próximo vídeo. Tchau. Graças e paz. Tchau. Tchau.